Música Véspera de Natal e muita gente correndo para garantir os últimos presentes. Sempre tem alguém para presentear, né? Gastou bastante? Mais ou menos. Só uma lembrancinha, assim, para o final de ano, só para não dizer que deixar em branco, né? Para a família. Quem deixou para a última hora diz que os preços ficam mais atraentes. A gente vai esperando ver as ofertas, né? Chega um pouquinho, um preçinho melhor. Tentei fazer uma economia, o máximo de economia, né? Porque está muito complicado esse ano, né? Olha, prova e, por que não, um mimo para si mesmo. Porque o trabalho eu mereço. E as compras de Natal já estão garantidas? Já estão garantidas. Não é à toa que este é o dia de maior faturamento no ano para o comércio. Tem fila nos caixas e muito otimismo entre os lojistas. A expectativa é de Papai Noel generoso. O Natal 2019 deve ser o melhor dos últimos cinco anos. No Rio Grande do Sul, a previsão é de que as vendas aumentem 5,5% na comparação com o ano passado. Já em Porto Alegre, o CIN de lojas projeta crescimento de até 6%. A causa disso é que o dinheiro está mais barato, há abundância de crédito no mercado, houve a liberação do fundo de garantia em valores expressivos, há um otimismo de que as coisas vão acontecer, isso faz com que as pessoas consumam e isso está realmente acontecendo. As vendas de Natal devem movimentar 458 milhões de reais na capital gaúcha. Roupas, brinquedos e calçados estão entre os itens favoritos. E de lembrancinha em lembrancinha, o cliente acaba assim. Sacolas cheias hoje? Hoje sim, com certeza. A gente deu uma apertadinha aqui, uma apertadinha ali, mas consegui comprar algumas coisas que eu precisava comprar, consegui comprar. Serviços reduzidos na véspera e no feriado de Natal em todo o estado. Nesta terça, as agências bancárias funcionam das 9 às 11 horas da manhã e não abrem na quarta. As unidades dos Correios atendem das 9 da manhã às 2 da tarde, neste dia 24. No dia 25, ficam fechadas. Em Porto Alegre, a maioria dos shoppings e mercados fecha às 6 horas da tarde, na véspera do Natal. No feriado, os mercados não abrem. Já a maioria dos shoppings vai funcionar, com praças de alimentação abrindo a partir das 11 horas e algumas lojas atendendo à tarde. O comércio de rua funciona até às 7 da noite, no dia 24, e vai estar fechado no 25. No transporte público, os ônibus da capital estão com horários reduzidos a partir desta segunda-feira, quando começou a valer a tabela de verão. No Natal, o transporte funciona com tabela de feriado. A Transurbe vai operar com intervalos de 15 minutos entre as viagens no dia 25. E a partir da quinta, dia 26, os trens circulam conforme tabela de verão, com frota reduzida em 22 carros. Em todas as áreas do estado, o tempo é de sol e poucas nuvens nesta segunda-feira. A semana começa com temperaturas agradáveis, mas a perspectiva é de aumento do calor, que poderá chegar a quase 40 graus em alguns pontos. Na região metropolitana, ventos de fracos a moderados. Em Porto Alegre, os termômetros irão de 16 aos 29 graus. Variação significativa, entre 14 e 30 em Uruguaiana, fronteira com a Argentina. E no município de Santa Maria, mínima de 15 e máxima de 28 graus. O William aproveitou a sexta-feira, pré-feriado de Natal, para fazer o seu título de eleitor. Bem mais rápido, cheguei aqui, saí do meu documento, mas comprei de residentes e já saí com o título na mão. E já está também com o cadastramento biométrico resolvido? Sim, resolvido. Quem faz o título pela primeira vez já sai com tudo em dia. Mas se você vota há mais tempo e ainda não fez o recadastramento biométrico, precisa estar atento aos prazos. É possível acessar o site do Tribunal Regional Eleitoral para conferir as datas de encerramento na sua cidade. Quem não realizar o processo tem o título cancelado. Para o próximo pleito, o calendário previa a conclusão do recadastramento biométrico em 50 municípios. Desse número, 28 terminaram em dezembro. Restam 22. Para esses, o fim do prazo é 11 de março. Entre os que vão concluir em março, que são os mais urgentes, em que o eleitor tem que se mexer com mais presteza, nós temos aqui na Grande Porto Alegre, Guaíba e Esteio. Esteio é o caso mais preocupante do estado como um todo, onde a gente está, por enquanto, com menos de 50% do eleitorado cadastrado. E as nossas projeções indicam que a gente pode chegar lá em março e ainda ter mais de 40% dos eleitores não cadastrados. Em 21 municípios gaúchos, incluindo a capital, o prazo final é somente em 2022. Mesmo não sendo obrigatório agora, aqui em Porto Alegre já é possível realizar o recadastramento. E vale a pena se adiantar para evitar filas. Quem quiser pode agendar o atendimento pela internet. No dia, é preciso levar documento com foto e comprovante de residência. Dedicação, treinamento diário, persistência. Palavras que definem a ida de Amanda e Igor para o outro lado do mundo. Lajeado bem representado em Tóquio. O campeonato mundial foi entre os dias 5 e 8 de dezembro. Mas mais do que uma competição, experiência para a vida. Puderam ver realmente os nomes que já vão estar nas Olimpíadas. Então, os outros atletas finalistas desse campeonato mundial, o qual eles viram competindo, esses já estão garantidos na Olimpíada. Então, já foi uma grande motivação para o início dos treinos deles, que começaram logo no dia seguinte. E foi muito interessante para eles ver como que esses atletas treinam e fazem todas as suas rotinas. Amanda disputou no aparelho Trampolim Individual. Já Igor nos aparelhos Duplo Mini Trampolim e Trampolim Individual. Os atletas fazem parte do projeto Um Salto para o Futuro, financiado pelo governo do estado. Responsabilidade ao representar o país. Foi bem especial para mim também essa colocação, tanto que é o meu último campeonato mundial por idades. Então, eu atingi o meu objetivo de acertar minhas duas séries no campeonato. E isso me deixa muito feliz. Então, a gente treina o ano inteiro para uma competição, para um momento que a gente sobe no trampolim e é tudo ou nada. Competi em dois aparelhos. Foram, se eu não me engano, seis grupos nos dois aparelhos. Grupos de mais ou menos 10, 11 pessoas, cada grupo. Então, tinham mais ou menos 60, 70 atletas em cada competição que eu estive. Eu fiquei em 46º no trampolim e, para mim, foi um resultado positivo, porque eu consegui acertar as minhas passadas no trampolim. A classificação da Amanda foi bem expressiva. Ela ficou na 36ª colocação novamente. Ano passado, na Rússia, ela ficou também na 36ª, mas tinham menos atletas. Tinha em torno de 59 atletas. E esse ano, na categoria dela, tinha 76 atletas. Então, ela manteve-se a mesma colocação. Na verdade, acho que melhorou, acabou melhorando pela quantidade de atletas. Já o Igor teve um campeonato muito difícil. Tem uma categoria que já está visando 2024. Então, a categoria que ele compete hoje, 15 e 16, já são os novos atletas que estão vindo para 2024 com tudo. Então, é uma categoria muito forte. Mesmo assim, ele ficou na 46ª colocação. Então, foram bons resultados para a Univates, para a Univates Adesva e, com certeza, com aquele gostinho de que a gente consegue mais. Anos dedicados à ginástica. Ao pisar do trampolim, concentração. Saltos que levam esses atletas às alturas. Quanto mais alto, mais perto de seus sonhos. Já participei de alguns campeonatos estaduais. Não sei quantos, já foram muitos. Participei de seis brasileiros e dois sul-americanos. E agora, eu participei do meu segundo campeonato mundial. O meu primeiro foi o ano passado na Rússia e agora o meu segundo, esse ano, no Japão. Então, é uma boa trajetória já, mas sempre querendo aumentar ela. A ginástica faz parte da minha vida desde 2010. Em 2015, eu fiquei fora da ginástica, mas eu voltei em 2016 vendo que a ginástica faz parte da minha vida, a ginástica é a minha vida. Tanto que, então, eu terminei o ensino médio, parti para a graduação de Educação Física Bacharelado e atuo na área. E pretendo futuramente, então, levar atletas como técnica para campeonatos mundiais, para que eles também possam vivenciar o que eu já vivenciei e aprender tudo que a ginástica tem a nos proporcionar. Legenda Adriana Zanotto